Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Action Figures Reviews e hoje eu vou apresentar pra vocês a figura do Green Goblin ou como nós conhecemos o Duende Verde, né? Figura essa baseada no filme Spider-Man No Way Home pela linha Marvel Lenses da Hasbro E aí galera, preparados pro nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando pra deixar um recado pra vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos Então o método Fanart 3.0 foi feito pra vocês O curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar Então, se vocês tiverem interesse cliquem no link que está na descrição para maiores informações Bom galera, vamos dar uma olhada na embalagem aqui pra olhar os detalhes dela Como vocês podem ver, ela ainda tá seguindo, né? O padrão antigo, né? Que a Hasbro tinha adotado Mas graças a Deus a Hasbro voltou atrás, né? Isso também por causa dos problemas que ela teve, né? Do pessoal tirar a figura de dentro Deixar vazio, né? Ou colocar uma outra figura Que não tem nada a ver com a embalagem, né? Então aqui logo de cara A gente tem o logo Marvel Legends Series A figura, né? Do Duende Verde Uma outra imagem aqui ao fundo Marvel Studios O logo, né? Do filme, certo? Na parte de cima nós temos o símbolo aqui do Homem-Aranha Nessa lateral aqui Nós temos essa bela imagem da figura Do outro lado Nessa bela imagem aqui, né? Também Muito legal E na parte de trás, né? Deixa eu arrumar aqui Nós temos o planador, né? Aqui tá até mostrando que dá pra articular ele um pouco A figura do Duende E os Essas que acompanham essa figura Certo? Bom, e como eu faço aqui no canal, galera Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho Vou tirar a figura e os Essas da embalagem E já volto pra gente continuar o nosso review Beleza? Então, até daqui a pouco, galera Bom, galera A figura já fora da embalagem aqui do Blister, né? Como vocês podem ver E elas, né? São esses aqui Tudo que vem dentro da embalagem, certo? O que na embalagem é considerado extra Por assim dizer Seria o óculos O capuz A rede de máscara E a bomba abóbora Certo? Apesar, né? Aí nós temos o planador, né? O glider A base Certo? E aqui São as duas Locais onde ele vai colocar os pés, né? Depois eu vou encaixar direitinho aqui No planador Mas eu vou mostrar agora Mais de perto cada um Beleza? Então vamos lá Começar aqui pelo Planador, né? Que é a coisa mais linda aqui, galera Tá bem detalhado, certo? Aí você consegue ver aqui, né? Tem uma textura Certo? Muito legal mesmo os detalhes, viu? Tô impressionado mesmo Aí ele tem Essa articulação aqui, né? Aqui, né? A pintura aqui Pra simular A turbina, né? O jato dele aqui Na parte da frente também, né? Não sei se dá pra ver aí na câmera Mas aqui Dentro, né? Também é pintado de verde Certo? Aí tem os detalhes aqui, né? Também pintado de verde Não sei se dá pra Pra ver Aí a parte de trás aqui, né? Então dá pra ver que tem aqui os mísseis Aqui é um plástico maleável, né? Como vocês podem ver Mas é bem bonito, viu, galera? Impressionante mesmo Os detalhes aqui Da Do planador, viu? Curti bastante mesmo Certo? Aí nós temos aqui a base, né? Já é bastante conhecida De nós colecionadores, né? Já vem algumas outras figuras Então ela tem Três tipos de altura, né? Certo? Aí você decide De qual você quer deixar Exposto, né? Mas bem Simples mesmo Aí como eu disse Aqui, né? Onde ele vai Colocar os pés, né? Pra se apoiar No planador Então tem o direito E o esquerdo Né? Mas é isso Depois eu vou mostrar Já encaixado no planador Beleza? Aí nós temos aqui Que na minha opinião Ficou sensacional Que é a máscara, né? Bem icônica Do personagem Tá muito bem feito Viu, galera? Tô impressionado aqui Opa Com cuidado aqui Com essa máscara Viu? Olha os detalhes Tá incrível, galera Como tá bonito Viu? Muito bonito mesmo A rasbro caprichou Demais mesmo Aqui nessa Nessa rédea aqui De máscara, viu? Gostei bastante E pra finalizar aqui Nós temos a Bombabóbora Bem característica Do personagem Bem pequenininha Também Mas muito legal Beleza? Bom, galera Continuando aqui O nosso review Eu vou mostrar agora Mais de perto A figura, né? Do Duende Verde Aqui pra gente Dar uma olhada Vamos lá Então a gente A gente consegue Olhar aqui A réde, né? Tá bem legal Eu vou fazer o seguinte Aqui, galera Vou tirar aqui Porque se não me engano Eu acho que o óculos Sai, viu? Pera aí Que eu já mostro Pra vocês É isso mesmo, galera A réde sai A cara de psicopata Aqui do Do William Defoe Tá muito legal, galera Olha Cabelo Os detalhes aqui Muito legal mesmo Aí o óculos, tá? Você tira E o capuz também Certo? Mas aqui o capuz Também tem Alguns detalhes aqui Bem legal também Mas a réde Tá sensacional Vou até devolver Ela aqui pro corpo Depois eu faço Direitinho aqui Aí nós temos Os detalhes, né? Da armadura dele, né? Como foi mostrado No filme Ele fez algumas Atualizações aqui Colocou uns detalhes roxos, né? Que realmente remete Ao personagem clássico Dos quadrinhos, né? Aqui a bolsa, né? Os detalhes da armadura Estão impressionantes, viu, galera? Curti bastante E eu curti Claro que sempre pode melhorar, né, galera? Tipo, alguns detalhes Pra reforçar mais essa ideia Mesmo de armadura, né? Não parecer tanto plástico assim Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu curti bastante, viu? Olha a bolsa aqui Parte de trás O cinto, né? Os detalhes estão Impressionantes, viu, galera? Detalhe aqui Da mão, né? Da luva dele Aqui as armas, né? Essa daqui Tá os arpões aqui, né? Expostos Tá bem legal, viu, galera? Os detalhes aqui Da perna, né? Impressionante, viu? Mas foi como eu disse, né, galera? Ainda Pra mim Tá um pouco Meio plástico, né? Não tá parecendo Meio armadura, né? Mas Mesmo assim Impressiona, viu? A riqueza de detalhes, né? Nós temos o pé aqui Certo? Então É uma figura Impressionante, viu? E a head, né, galera? A head É uma obra-prima A parte, viu? Tô impressionado Agora vai ser difícil Escolher com qual head Deixar Mas vamos ver Beleza? Bom, galera Agora a gente vai Dar uma olhada Na altura, né? Tanto da figura Do duende Quanto A envergadura, né? Do planador aqui E também as articulações, tá? Vamos lá Vamos começar aqui Pelo planador Vou pegar aqui, né? Então De envergadura Aproximadamente Ele tem Os 22 Centímetros Aqui, tá, galera? E aqui, né? De comprimento Por volta de 13 Centímetros Aqui Até a pontinha Aqui Certo? E um detalhe Que eu não havia mostrado Galera Eu coloquei, né? Como vocês podem ver aqui A base, né? Para colocar os pés Da figura E ela também Aqui tem articulação Tá, galera? Estão vendo? Ela tem Ela tem articulação Aqui, ó Tá vendo? Então você consegue Articular aqui A figura Certo? Certo? Não só Essa articulação Aqui Beleza? E agora Vamos medir A altura Do duende Vamos lá O duende Também tem Por volta De 16 Centímetros E meio Tá, galera? Seguindo o padrão Aqui Marvel Legends E agora Assim As articulações O giro Completo Tá? Não vai Muito Para a frente E também não vai Muito Para trás Talvez Por causa Do Do gorro Aqui, né? Atrapalhe um pouco Tá? Talvez Sem o gorro Ele vai ter Articulação Também Aí os braços Tem essa amplitude Boa O giro Completo A rotação Aqui Do bíceps Deixa eu ver Aqui Porque o meu Tá um pouco Tá um pouco Travado Mas tem sim Viu, galera? Tem sim A articulação Do cotovelo É dupla Tá? Apesar da minha figura Estar um pouco dura Mas é dupla Tá? A mão Padrão Legends Para baixo E para cima E o giro Do próprio eixo Certo? Na cintura Aqui a articulação Na verdade É no peito Não na cintura Tá, galera? Você consegue Girar Tá? Mas você vai ter Que ter um pouco De paciência Galera Por quê? Porque como isso aqui É uma estrutura Única Do cinto Junto com essa Parte aqui Do peitoral Então você tem Que tomar um pouco De cuidado Porque isso pode Estragar, né? Mas você consegue Girar bem Tá? Dá para girar Completo Mas eu sugiro Para vocês Não ficar muito Forçando Tá? Tem aqui Na articulação Você consegue Então você consegue Isso para trás Isso aqui Para frente Tá? As pernas Têm essa amplitude A perna Vai isso Para frente Para trás A limitação Por causa da escultura Da figura O giro Da coxa A articulação Dupla Do joelho Aqui na altura Da canela Não tem nenhuma Articulação O pé Para baixo Para cima E o jugo lateral Certo? Bom, galera Antes de partir Para as minhas Considerações finais Eu coloquei A outra rede A rede com máscara Vou mostrar ela Mais de perto Aqui para vocês Certo? E coloquei A bomba abóbora Aqui, né? Na mão dele Ficou bem legal Certo? E também Essa rede Ficou sensacional A única coisa Que me incomodou Não sei se no filme Também era assim É que fica Aparecendo O pescoço humano Dele Não vem até Não cobre Toda a armadura Aí eu achei Um pouco estranho Mas De frente Você nem percebe Mas de lateral Aí você acaba vendo E a articulação Para frente Para trás Tem um bom jogo Lateral Aqui Certo? Mas como eu disse Aparece O pescoço Ele não fica Totalmente Protegido Pela armadura Mas Mesmo assim Tá legal O que eu vou fazer Aqui rapidinho Galera Que não deu Para mostrar Na outra parte Vou colocar Aqui a cabeça Do ator Do William Defoe Também vou mostrar A articulação Aqui Tá? Aí lá vai Isso aqui Para frente Isso aqui Para trás E também tem O jogo Lateral Beleza? Bom galera Partindo Para as minhas Considerações Finais Eu só posso dizer Que eu Achei incrível Essa figura Que figura Sensacional Ela junto Com o Doc Ock Elas ficaram Incríveis Claro Que sempre Pode ser melhor E tipo assim O que As minhas Críticas Por assim dizer Não são porque Eu não gostei Da figura É aquela questão Que sempre pode Ser melhorado Então assim Na minha opinião Podia ter vindo Com mais Pares de mãos extras Eu acho Que a pintura Tanto da armadura Quanto do planador Poderia ter um pouquinho Mais de metalizado Para realmente Né? Dar essa ideia Mesmo Né? De armadura Né? De metal Né? Mas mesmo assim Tá legal E a questão Que eu achei Podia ter vindo Também Mais um pescoço Tipo Para continuar Né? A armadura Porque como eu mostrei Para vocês Né? Quando você coloca A máscara Né? Vou tentar trazer Aqui mais uma vez Vocês percebem Que o pescoço Aqui Aparece Né? Podia ter vindo Também um outro Pescoço Todo ele De armadura Né? Para você trocar Quando você colocasse Essa máscara Aqui Né? Aí eu achei Que ficaria legal Mas tirando Isso Né? É uma figura Incrível Uma figura Incrível Mesmo Certo? Curti Bastante Mesmo Talvez Mais uma coisa Que eu acabei De lembrar Talvez Pudesse ter vindo Com a articulação Aqui da canela Para você Realmente Conseguir posear Ele um pouco Melhor Aqui Né? No planador Não que eu seja Um expert Né? Em pose Né? A minha Não ficou legal Mas eu vou treinar Mais para deixar Ele melhor poseado Aqui no planador Mas é uma figura Incrível Galera Quem puder Comprar Quem puder Adquirir Vai ser um alto Né? Quer dizer Um grande investimento Beleza? Vai agregar Bastante Na coleção De vocês Tá certo? Bom galera Era isso Que eu tinha Para mostrar Para vocês Hoje Espero que vocês Tenham curtido O review Tanto quanto Eu curto Fazer E eu vou pedir Como eu sempre Peço aqui no canal A força de vocês Curtindo Comentando Compartilhando Com seus amigos Porque isso Ajuda demais O canal A crescer Beleza? Então era isso Galera E nos vemos Nos próximos reviews Até mais Tchau Tchau Tchau